96 anos da Rua Javari, 80 anos do estádio Conde Rodolfo Crespi, Rua Javari 117. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos Juventus pra daqui nunca mais sair. Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sempre trazendo coisas do Juventus novas, antigas e hoje com uma coisa novíssima. Essa é uma camisa que traz uma camisa comemorativa, a terceira camisa do Juventus lançada na temporada de 2021 pela Superbola, que traz alguns itens muito interessantes e inéditos em camisas do Juventus. É uma camisa especial, você vê aqui o nome dela escrito aqui, Javari 117. Algumas pessoas acharam que isso aqui era o aniversário de 117 anos da Javari, mas não tem nada a ver com isso. A Javari 117 é o endereço do estádio, fica nesse número aí, nessa rua famosa do futebol brasileiro. E por que a camisa foi feita homenageando a Javari nesse ano? Foi por uma homenagem para o duplo aniversário que está acontecendo esse ano. O aniversário de 80 anos do estádio Conde Rodolfo Crespi. Uma data redonda sempre merece aquela atenção especial, uma comemoração especial. Porque foi em julho de 1941 que foi inaugurado o estádio Conde Rodolfo Crespi. Naquele evento que reuniu os times do Nacional, do Ipiranga, do Juventus e do Corinthians, foi assim inaugurado o estádio Conde Rodolfo Crespi. Portanto, comemorando esse ano, eram 80 anos. Mas antes de existir o estádio Conde Rodolfo Crespi, já existia o estádio da Rua Javari. Naquele mesmo lugar, não com aquelas arquibancadas, com outras, existia outro estádio, que não tinha nome, era chamado de Campinho, era chamado de Campo da Javari. Um estádio onde o Juventus também era quase imbatível, também botava terror nos adversários. Então, esse estádio que se chamava, que não se chamava, não tinha nome, era o Campinho da Javari, ele surgiu em 1925, quando o Conde Rodolfo Crespi doou o terreno, aliás, cedeu o terreno, ele não doou, ele continuou a dor, ele cedeu o terreno para os seus empregados, que tinham fundado um clube com o nome dele no ano anterior, pudessem jogar futebol. Os empregados limparam a área, porque ela era usada para debulhar o algodão, porque era uma tecelagem, era usada para a cocheira dos animais, os cavalos de raça que o Conde tinha, que corriam no hipódromo, colocaram umas arquibancadas improvisadas e ali surgiu o Campinho. Então, esse é um outro aniversário que se comemora esse ano, 96 anos, e foi no dia 25 de abril de 1925, 96 anos atrás, que surgiu o Campo da Javari. Em homenagem a tudo isso, que é tão importante para nós, principalmente, juventinos, é que surgiu essa camisa aqui. A camisa tem uma gola V com um friso prateado, aqui também o símbolo da Superbola é prateado, nas mangas é prateado também. E aqui, pode parecer que não, mas o símbolo dos ventos é meio assim, em tardinho, é uma maneira de fazer também ele prateado, um prata fosco, né? Nas costas dessa camisa, que tem um grenar, que é mais claro, como vocês podem ver, com essa pala aqui, tem a marca da Superbola em prateado aqui em cima. Essa numeração aqui, ela é feita dessa forma vazada, com também cor prateada. Agora sim, senhoras e senhores, com todos os detalhes, esse desenho que está aí de segundo plano, na altura do peito da camisa, da terceira camisa do Juventus, a camisa Javari 117, né? Então, quem entra na rua Javari 117, passando depois do portão, e atravessando o túnel das arquibancadas, vai sair aqui, ó. E se essa pessoa sair desse túnel e olhar para trás, ela vai ver exatamente isso que tem aqui, que é, então aqui nós temos a escada que leva o acesso às arquibancadas cobertas, setor 5, setor 6, setor 7, né? Aqui estão as anelas dos vestiários, olha só. Aqui é o vestiário do Juventus, aqui é o vestiário do visitante, aqui estão os bancos de reservas, esse aqui é o muro que tem, com a cobertinha aqui para a arbitragem, né? Aqui já é dentro do campo, então essa aqui seria a perspectiva, né? De quem está no meio do campo, ou até do lado de lá, na arquibancada do setor 3, do outro lado, do visitante, né? Pela Rua dos Trilhos, olhando do ponto de vista da Rua dos Trilhos, a arquibancada da Javari é exatamente isso que ela vê. Aqui em cima é a tribuna da diretoria, aqui estão as cadeiras, olha só que legal, e até teve um capricho de colocar essas inscrições aqui, Campeão Paulista Série A2, 2005, só que desse lado aqui eles mudaram, eles colocaram Campeão na faixa de prata de 83, né? Essa inscrição fica, na verdade, do outro lado, ela fica na tribuna dos visitantes, aqui fica escrito Campeão da Campa Paulista de 2007. Fizeram aí uma mudancinha, talvez para valorizar um pouco até o uso do prateado, né? Ficou legal como uma cor de apoio na camisa, e ficou legal também o uso dessa cor mais escura de grenar para fazer também esse desenho, né? E outra coisa engraçada, que se você olhar, né? É interessante que essa camisa acabou tendo três distintivos do clube, né? Uma coisa inédita, como também é inédito ter uma homenagem, uma referência à Rua Javari. Eu, se fosse você, pegaria uma dessa para colecionar, porque vale a pena uma camisa diferente, uma camisa especial, uma camisa que valoriza a história dos Juventus, como pouquíssimas camisas dos Juventus até hoje fizeram. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, gostado da camisa nova dos Juventus, essa terceira camisa. Não sei se vai ser usada em jogo, espero que sim, porque é uma camisa muito legal. E você pode curtir o vídeo, compartilhar se você gostou com seus amigos juventinos. Traga seus amigos juventinos para o nosso canal, para a gente crescer mais e trazer mais camisas para vocês. E nas redes sociais você pode se inscrever também para nos acompanhar e para ver quando vão sair mais vídeos de camisas e também ver as curiosidades e novidades que a gente sempre traz lá para vocês. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí